Olá, sou o Guasconcelos do portal Google Cursos e eu vou mostrar para vocês mais um projeto que eu desenvolvi que é um sistema interativo para delivery, ele não é um aplicativo, ele simula um aplicativo isso significa que o cliente não precisa instalar nada no celular com poucos cliques aqui sem ter que fazer login nem cadastro, nada disso, ele consegue efetuar o pedido e o estabelecimento vai receber aquele pedido ali via WhatsApp e via também aqui o painel de pedidos aqui nós vamos ter para o administrador um dashboard, onde ele vai ter aqui toda a gestão de pedidos do dia e os status desse pedido, mas daqui a pouco eu já explico rapidamente isso estavam previstos 6 módulos para esse projeto, eu já fiz os 6, esse inclusive eu acabei de gravar o sexto módulo mas eu vou fazer mais um, porque tem muita coisa interessante ainda para colocar, muitas ideias também que os alunos mandaram então eu vou fazer mais um e aí depois eu faço um vídeo mais completo explicando todo o projeto eu vou mostrar o que eu fiz até agora dentro desses 6 módulos de forma rápida então aqui vão ter todos os cadastros necessários que são para as pessoas, gestão de clientes, funcionários, fornecedores aqui opções para cadastrar as localidades com os valores de entrega para cada uma das localidades os dias que o delivery estará fechado, então aqui eu coloquei que ele estará fechado na segunda-feira toda segunda-feira vai dar uma mensagem ali e ele vai estar com status de fechado status que é mostrado aqui embaixo, tem até uma animação que eu fiz quando ele entra ele já visualiza ali se ele está aberto ou fechado, ele está fechado porque está fora do horário mas já altera ali, aqui cadastro de produtos, onde nós poderemos fazer todo o cadastro de produtos com a gestão aqui, executando a entrada e saída de produtos, fazendo aqui também variações de produtos então por exemplo, o sanduíche, sanduíche não, mas a pizza a pizza pode ter variações, tamanho grande, média, pequena, com as suas diversidades ali ingredientes que o usuário pode, que o cliente pode remover da pizza na hora que ele estiver selecionando e adicionais, isso também para todos os itens aqui, produtos é possível estar cadastrando esse produto é relacionado a categoria, as categorias são justamente os elementos que são mostrados aqui em cima podem ser mostrados de duas formas, porque essas categorias possuem aqui uma cor e possuem a imagem então se você não quiser as imagens, se aqui tiver marcado cores, o que acontece? aqui, quando eu atualizar, ele vai mostrar as cores dessa forma então ali você vai ver pizza, sanduíche, etc se você não quiser trabalhar com a foto, então com uma simples configuração aqui você faz essa alteração, eu particularmente achei que com a foto ficou melhor vou estar mantendo então aqui a foto, e aí ele vai estar mostrando desta forma aqui no modelo web também é possível fazer o pedido, embora eu foquei mais na responsabilidade dele para que possa ser feito ali pelo telefone, mas aqui também pela web dá para efetuar vamos lá, além desses recursos aqui, depois no outro vídeo, quando eu finalizar tudo eu vou explicar com mais detalhes essas informações nós temos a gestão do estoque, que são produtos que estariam com o estoque baixo eles são mostrados aqui, aqui em cima também na home, acredito que tem uma opção que fala isso e aí você pode fazer gestão de estoque para produtos que possuem gestão de estoque porque não são todos, por exemplo, uma pizza não tem, mas uma Coca-Cola que é lata possui uma água também que é garrafa possui estoque e assim por diante então você consegue controlar aqui entradas e saídas que são justamente ali entradas e saídas do estoque tudo relacionado ao financeiro, para você poder verificar suas vendas do dia vendas do mês, ele totaliza aqui tudo que foi cancelado, tudo que foi pago puxar por alguma data aqui em específico a mesma coisa, quantas a pagar que você tem aí no estabelecimento você pode visualizar, ver quanto que você já pagou quanto que falta pagar ainda no mês então a gestão financeira tem que ter para qualquer projeto e opção também para você fazer compra onde quando você efetuar aqui, ele vai te dar a opção de produtos e você pode definir a quantidade que você vai comprar qual que vai ser o valor da compra ali, se foi pago ou não e toda a gestão que vai ter aí para que você possa estar estruturando relatórios também, está onde ele gera relatórios de produtos vou gerar aqui rapidinho, depois eu mostro posso gerar um relatório por cento de contas a pagar de tudo que eu tenho aqui ainda para pagar que estão pendentes no mês e aí ele vai mostrar para mim aqui temos também opções para poder fazer o demonstrativo de lucro vamos fazer o demonstrativo de lucro desse mês de tudo que eu gastei, tudo que eu recebi então vem tudo para cá e aqui também de vendas e pedidos onde eu posso aqui buscar quais foram as vendas que eu fiz no dinheiro no Pix, no cartão quais são os status de vendas finalizadas, canceladas, tudo isso então está aqui o demonstrativo de lucro com o que eu vendi no mês o que eu ganhei com demais recebimentos quais são as despesas quanto que eu fiz de compra e o balanço geral aqui aqui quantas a pagar que foi o relatório que eu gerei ele vai totalizar tudo e aqui o relatório de produtos também que me mostra os produtos bem como a quantidade de estoque ali de cada um deles e as demais informações então tudo isso aqui depois eu vou detalhar um pouquinho mais também isso é mostrado em cada aula introdutória dos módulos eu explico detalhado o que vai ser feito em cada um deles aí agora na gestão de pedidos como que vai funcionar para efetuar um pedido é muito simples aqui nós vamos ter N configurações que eu já mostro aqui eu posso filtrar também o pedido que são iniciado preparado que estão em rota de estoque rota de entrega e aqui eu consigo fazer da seguinte forma vou simular aqui pelo telefone mesmo que é mais simples cliente abriu o site vamos supor mandei lá uma mensagem para o delivery o delivery geralmente é assim retorna uma mensagem automática faça o seu pedido no site tal o cliente entrou ele depara com essa informação aqui vai mostrar se está fechado ou não primeiramente para fazer um pedido nós vamos ter que abrir o delivery então eu venho aqui senão na hora que começar a passar as telas ele até deixa visualizar o produto vamos ver aqui ele deixa visualizar os produtos porque se ele só quiser ver interessante né você pode mostrar os seus produtos aí na hora que abrir se ele tiver algum interesse ele vai comprar ele vai falar estamos fechados funcionamos e vai te dar as informações do horário ali essa informação ela tem que estar cadastrada aqui que é o que ele aplica então eu vou deixar aqui das nove até a meia noite que fica um período bom para nós podermos testar como ele foi definido que ele está funcionando naquele horário eu posso voltar aqui e quando eu atualizar ou quando o cliente entrar novamente no delivery ele já mostra como aberto lá no status abaixo ok e aqui vem as informações aí e ele pode selecionar vou clicar em sanduíche vou selecionar por exemplo esse burger costelinha aqui eu posso colocar adicional remover ingrediente vou fazer com qualquer um aqui para a gente poder ver definir a quantidade se eu quiser uma observação para o item eu coloco aqui mas também eu vou ter observação para o pedido se eu quiser aqui eu posso colocar por exemplo o telefone se já tiver cadastro ele busca o nome automaticamente se não tiver cadastro você digita o telefone e o nome clicando em comprar mais ele volta para a tela inicial e aí eu posso escolher por exemplo uma bebida vou selecionar aqui uma bebida ok vou aqui então adicionar o carrinho vou clicar em finalizar pedido depois que eu escolhi todos os itens eu finalizo aqui o pedido ele me mostra aqui no carrinho no carrinho eu posso definir ou editar as observações que eu fiz para o item eu posso remover adicionais ou visualizar esses adicionais aumentar ou diminuir a quantidade de itens do carrinho além também de poder excluir está aqui o item do carrinho clicando nessa opção ele me pergunta se eu quero confirmar a exclusão não vou excluir vou clicar em finalizar pedido ele está dando um total de 68 aqui ele faz a identificação com a confirmação de dados perguntando se é aquele cliente mesmo se for clica aqui em sim ele já passa para forma de entrega retirar no local consumir no local ou entrega delivery vou marcar entrega delivery se já tiver cadastro ele coloca ali já puxando automaticamente as suas informações e aí você já tem ali o total do frete que é por bairro nesse caso foi 4 isso aqui é cadastrado aqui também eu não mostrei mas está aqui em cadastro de bairro locais onde pode cadastrar cidade ou região e definir um local do frete para cada uma dessas regiões voltando lá deixa eu voltar aqui a exibir para vocês eu clico aqui em avançar para o pagamento e eu seleciono qual vai ser a forma de pagamento vou colocar dinheiro e vamos supor que eu vá precisar de trocos que eu tenho uma nota de 100 reais e aí eu vou precisar de troco para 100 reais vou clicar aqui na opção de concluir pedido pedido finalizado se aqui tiver marcado uma opção que se chama status whatsapp ele vai mandar informações do pedido para o whatsapp se você não quiser é só deixar ali como não e aqui então quando eu der ok ele já faz aqui ele já atualizou ele porque ele fica de 30 em 30 segundos e essa configuração de tempo ela está aqui configurações e aqui você tem 30 segundos está vendo então ele fica de 30 em 30 segundos mandando atualizando esse pedido ali e o delivery vai receber a informação dele aqui lá no deixa eu ver aqui se aqui vai aparecer ele vai aparecer aqui vou pelo telefone mesmo o delivery vai receber a informação do pedido novo pedido feito as 14h55 valor de 72 esse é para entrega aqui vem o pagamento qual foi o cliente e a previsão de entrega que ele vai receber então vai essa informação para lá aqui no painel ele automaticamente atualiza então de 30 em 30 segundos ele atualiza perceba que aqui já está o pedido que foi feito a de 72 aqui vem as informações aqui do total que ele pagou troco e tudo mais e aí é com a gestão agora do delivery ele vai clicar aqui para poder mudar na verdade a primeira coisa que ele vai fazer é clicar para poder imprimir o comprovante porque geralmente esse comprovante é passado para a cozinha eu vou deixar ele aqui tem uma opção para nós podemos deixar já já para ele abrindo eu não coloquei aqui porque está ainda em fase de teste mas no final eu vou deixar ele já abrindo para impressão eu vou abrir aqui no telefone a minha câmera para vocês poderem ver como que é simples essa impressão eu tenho uma máquina aqui que é uma Bematec que é uma impressora térmica de 80mm ela custa mais ou menos cerca de 600 reais e essa é uma das das melhores que eu vi quando eu clicar aqui em imprimir olha a rapidez que ele vai imprimir ali ele puxa muito rápido muito rápido e aqui nós já temos o comprovante impresso posso mostrar aqui para vocês acho que está um pouquinho escuro então está ruim de ver mas aqui eu vou tentar focar e vocês vão ver que exatamente daquela forma ali ele vem cá vem o nome do delivery com todas as informações que estão lá no config é você quem vai definir isso no painel de configuração se tiver adicional ele vai mostrar se tiver que retirar ingrediente ele vai mostrar porque isso aqui pode ser passado também para a cozinha se for entrega no delivery lá embaixo vai vir os dados para endereço e todas as informações se o pedido está pago ou não qual vai ser a forma de pagamento então tudo detalhado vai sair no comprovante aqui fica o modelo do comprovante nós podemos mexer eu ensinei a criar ele então você consegue editar conforme a sua necessidade depois ele vai adiantando aqui as informações o produto entra em status preparando na hora que ele entra em status de enviado isso no caso de envio pelo delivery ele vai ser mandado também para o cliente aí ele vai receber atenção seu pedido saiu para a entrega lembrando que essas informações de pedido só vão ser disparadas se esse status tiver como sim então aqui é onde você vai configurar o nome que vai aparecer em tudo o e-mail o telefone dele para onde será enviado dados de endereço do sistema e demais informações e instruções relacionadas ao seu delivery então está muito completo e vai ficar ainda mais porque eu estou com muita ideia legal para já poder colocar nesse sétimo módulo e vai ficar ainda mais assim e vai ficar ainda mais